Queria saudar a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós viemos atender um convite do pastor Bruno para conversar e o tema que ele passou foi Igreja Servidora. É um tema muito legal, acho que muito propício, é um tema que de certa forma é um pouco redundante, porque se é Igreja, automaticamente, se ela não é, ela deveria ser servidora. Então quando nós falamos em Igreja, teoricamente nós já estaremos falando de uma instituição, cuja a essência é servir. Vamos lembrar que Jesus, antes de ir para a cruz, institui, através do exemplo, amarrando uma toalha na cintura, o serviço, lavando os pés dos discípulos. E ele mesmo fala sobre isso, sobre servir, e a importância de servir. E eu escolhi um texto que pode ser que alguém vá achar que não é um texto que necessariamente tenha relação com o serviço. Eu quero ler primeiro, a primeira parte desse texto. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, e nós queremos discorrer um pouco sobre esse texto, então. Evangelho narrado segundo Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, diz assim. Porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, e a outro um. A cada um segundo a sua capacidade. E assim seguiu a viagem. O que recebera cinco talentos, foi imediatamente negociar com eles. E ganhou outros cinco talentos. Da mesma forma, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra. E escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos, e fez conta com eles. Então, chegando que recebera cinco talentos, apresentou-lhe outros cinco talentos, dizendo. Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. Disse-lhe o seu senhor, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera dois talentos, disse. Senhor, entregaste-me dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, porque sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera um talento, disse. Senhor, eu te conhecia. Que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, recolhes onde não joeraste. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento, eis aqui o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor, servo mal e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei, e recolho onde não joirei. Devias, então, entregar o meu dinheiro aos banqueiros. E vindo eu tê-lo recebido com juros, tirai-lhe, pois, o talento. E dai ao que tem dez talentos, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. A gente tem essa passagem de Mateus 25, de 14 a 30, que conta a parábola dos talentos. E a gente geralmente termina de ler aqui e começa a fazer uma série de interpretações a respeito desse texto. E nós chegamos a algumas conclusões. Uma das conclusões que a gente chega é de afirmar que esse texto trata-se de administrar os nossos recursos, de acordo com a nossa capacidade. E a gente até pega um pouquinho da meritocracia e aplica e enxerga claramente nesse texto. Certamente a gente olha para um texto que está falando sobre a capacidade que as pessoas têm de administrar os seus próprios recursos. Você já ouviu aquele ditado, dinheiro é que faz dinheiro? É uma verdade. A gente tem hoje uma sociedade de pessoas que gostam, por exemplo, de aplicar o seu dinheiro. Isso está na moda. Tem os traders. A gente tem algum trader, uma equipe aqui hoje? Alguém faz aplicações? Ninguém? Não? Mas diz que está na moda, não é? Tem muitos traders que pegam o seu dinheiro, compram criptomoeda, aplicam na bolsa e fazem render e tudo mais. Então a gente tem aqui um grande trader que pegou cinco talentos e transformou isso em outros cinco talentos. E a gente vê alguém então que pegou a sua riqueza, que não era a sua, era do seu senhor, e transformou ela numa riqueza maior, o dobro da riqueza. E quando a gente ouve algo assim, a gente automaticamente pensa na nossa vida. Nós somos assim, nós temos esse pensamento. A gente sabe que a nossa casa foi o senhor que nos deu. A gente sabe que o nosso carro foi o senhor que nos deu. A gente sabe que o nosso salário, se ele é um bom salário ou não, mas a gente sabe que o senhor nos proveu aquele salário. Ele nos deu a saúde, ele nos deu a capacidade de estudar, de passar no concurso, de ter o emprego, negócio rentável. E a gente, como evangélico, presterianos, luteranos, batistas, a gente fala que os nossos recursos são de Deus. E nós só estamos administrando aqueles recursos que não são nossos, que são de Deus. E quando a gente faz essa afirmação, eu queria levar a gente a refletir sobre a implicação dessa afirmação. O que significa isso? Então eu tenho uma casa, um apartamento, um carro, ou talvez dois. Eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho bens. Tem várias musiquinhas que cantam nessa temática. E aí eu tenho um conforto, que Deus me deu, e o que eu faço com ele? De acordo com essa passagem, se eu quero usar essa passagem para justificar, eu faço com que esse conforto aumente. Eu faço com que o meu dinheiro renda mais. Que eu possa então ter um apartamento, quem sabe melhor, quem sabe para deixar uma propriedade para os meus filhos. E é assim que eu olho para esse texto. Mas por que que o Senhor deixa um recurso na minha mão, sabendo que esse recurso não é meu, é dele? Por que que ele deixa na minha mão? Apenas para que eu aumente o meu conforto. Isso realmente faz sentido? Recursos para aumentar o meu status social, o meu conforto, o meu lazer, a minha capacidade de comprar o que eu quiser. A Bíblia trata realmente disso? Qual o interesse em Deus me dar um conforto com os recursos que é dele? Talvez me manter grato. Talvez me manter sempre lembrando de que tudo é dele? Se não ele tira de mim. Será que é esse o objetivo de Deus? Quando o Senhor aqui deixa cinco talentos com o homem, e ele vai lá e multiplica esses talentos, ele diz, servo bom e fiel. Então, administrar corretamente os talentos, administrar corretamente os recursos, não é algo ruim, pelo contrário, é algo bom. Transformá-lo em mais recursos, é algo aprovado pelo Senhor. Ele faz esse elogio para o homem que tem aqui os cinco talentos, depois ele faz o mesmo elogio para o homem que vem com os três talentos. E quando finalmente chega aquele rapaz, que ficou com medo de perder, aquilo que ele tinha nas mãos, e que enterrou, esse rapaz leva uma bronca. Aliás, não é uma bronca, é um castigo. Então, parece que de fato, a gente tem uma responsabilidade de fazer com que esses recursos rendam. O problema é que nós temos o costume de ler esse texto, e essa leitura que eu acabei de fazer, essa interpretação que eu acabei de fazer, ela não está de todo errada. Mas esse texto não acaba aqui. Se você está com uma Bíblia aí na sua casa, e ela é a João Ferreira de Almeida, e a João Ferreira de Almeida tem várias versões, mas é possível que ao chegar no versículo 30, do 30 para o 31, exista aí um subtítulo. Deixa eu lembrar, os irmãos, que esse subtítulo, não foi Lutero quem colocou na Bíblia. Esse subtítulo, aliás, essa divisão de capítulos e versículos, não foi Lutero quem inventou. Não foi Zwinglio, não foi Calvino. Então nós temos aqui, um título que separa, dois textos. O versículo 31, antes dele, tem um negrito aqui, um título que diz, a separação das ovelhas dos cabritos. E quando nós lemos a parábola dos talentos, nós lemos e encerramos ela, no versículo 30. e nós nem lembramos o que é que tem no versículo 31, a não ser que a gente comece a ler, e a gente então perceba, que é um texto que nós também conhecemos. Apesar de, não estar, na projeção, qual era o texto, eu quero ler, também, a partir do versículo 31. Então, você já está com a sua Bíblia aberta, por favor, me acompanhe. O versículo 31 diz, Quando vier, pois, o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, e então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda, e então dirá o Rei, aos que estiverem à sua direita, vim de benditos de meu Pai, possuí por herança o reino, que vos está preparado, desde a fundação do mundo, porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me acolheste, estava nu, e me vestistes, adoeci, e me visitastes, estava na prisão, e fosse ver-me, então os justos lhes perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, quando te vimos forasteiros, e te acolhemos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos visitar-te, e responder-lhe-ás, o rei, em verdade vos digo, que sempre que o fizestes, a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim fizestes, então também dirá, aos que estiverem a sua esquerda, pai, taivos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo, e seus anjos, porque tive fome, e não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber, era forasteiro, e não me acolheste, estava nu, e não me vestiste, enfermo, e na prisão, e não me visitaste, então também, esses perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos, ao que lhe responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer, a um desses mais pequeninos, deixastes também, de o fazer a mim, e irão esses, para o castigo eterno, mas os justos, para a vida eterna, deixa eu voltar a lembrar, a separação, que nós temos aqui, no subtítulo, ela não é, parte do texto original, o que que isso significa, os dois textos, que nós sempre entendemos, como textos distintos, é um texto só, inclusive, com seus paralelos, o primeiro paralelo, que a gente enxerga, é que há um momento, de prestação de contas, há um momento, em que os servos, estão diante do Senhor, nos dois textos, e nos textos, ambos, o primeiro e o segundo, tem um momento, em que o Senhor, diz, servo bom e fiel, você fez certo, parabéns, maravilha, que legal, em um texto, ele diz, entra no gozo do teu Senhor, e no outro texto, no seguinte, ele diz, entra no gozo do teu Senhor, porque me deste de comer, porque me deste de beber, estão aqui agora, a minha direita, agora estão aqui, a minha direita, e há outro paralelo ainda, o do último servo, o que não faz absolutamente, nada com o recurso, e também, daqueles que estarão à esquerda, por que que estarão à esquerda? Porque viu Jesus com fome, não deu de comer, viu Jesus com sede, não deu de beber, então nós temos paralelos, perceba que nós estamos falando, de um texto, que não está separado, se não está separado, por que que a gente, tem tanta teimosia, em lê-los de maneira separada? Primeiro, porque nos interessa, um texto, onde fala, que os recursos, que Deus me deu, é um recurso, que eu tenho que administrar, para que eu aumente, aquilo que Deus me deu, com qual objetivo? O objetivo único, de ter mais conforto, o objetivo único, de ter maior status social, mas esse texto, é o mesmo, a gente precisa, fazer essa conexão, que não é difícil, esse recurso, que Deus está nos dando, ele não é, para aumentar, o meu conforto, ele não é, para aumentar, os meus bens, porque não são meus, veja, veja que no texto seguinte, Jesus fala, sobre aqueles, que estavam com fome, e Jesus, agradece, Jesus engrandece, aquelas pessoas, que deram, o que comer, para o próprio Jesus, e aquelas pessoas, ficam em dúvida, mas quando é, foi que a gente fez isso? Não, quando você, fez para um desses pequeninos, a mim me fizeste, se há um paralelo, aqui, então nós estamos, falando de recursos, para servir, a gente fala, de igreja servidora, e infelizmente, essa é uma redundância, porque a natureza, da igreja, deveria ser, servir, por exemplo, o irmão está servindo, com um copo d'água, acaba de aumentar, o galardão, lá no céu, e desce um copo d'água, um desses pequeninos, o próprio Jesus o desce, amém? Quando a gente, fala em recursos, de Deus, isso certamente, tem um objetivo final, e esse objetivo final, a gente não pode ter, a ideia, equivocada, de que é pura, e simplesmente, para que nós, estejamos em conforto, uma igreja, que é uma igreja, servidora, é uma igreja, que simplesmente, é igreja, porque todos, os seus recursos, são para, servir a Deus, através do próximo, veja que nesse texto, isso é revelado, de forma clara, não tem como, ser mais claro, você quer saber, como servir a Deus, use o serviço, ao próximo, e você estará, servindo a Deus, como que eu posso, fazer uma afirmação, dessa, simples, quando os servos, aqui de Deus, falam, Senhor, quando foi que eu, te vi com fome, te dei de comer, quando foi que eu, te vi com sede, te dei de beber, e o Senhor, diz, quando você, fizeste a um, desses pequeninos, por menor que seja, qualquer um desses, a mim o fizeste, então veja, o que esse texto, está revelando, é que se eu, quero servir, a Deus, eu sirvo, o próximo, e não tem como, chegar em outra, conclusão, a não ser, com muita, desonestidade, intelectual, a não ser, que você, negue, o que está, na Bíblia, quando a gente, fala em igreja, servidora, eu confesso, que o meu coração, fica um pouco, pesaroso, eu fico, um pouco, chateado, me lembra, de uma série de coisas, que eu tenho visto, nas igrejas, e que me deixam frustrado, por exemplo, eu sei, que aqui tem, mas eu vou falar assim mesmo, aqui tem um departamento, missionário, ou departamento de missões, não sei, qual é a nomenclatura, correta, e eu acho, super legal, sabe quem geralmente, está no departamento de missões, pessoas, que acreditam, que a igreja toda, deveria ser, missionária, aliás, o termo, missionário, é um termo, que não está na bíblia, mas quando a gente, cita esse texto, quando a gente, cita esse termo, o que a gente, quer dizer com ele, que a igreja toda, deveria vivenciar, a anunciação, da palavra, e o serviço, ao pobre, o serviço, ao necessitado, o serviço, ao órfão, o serviço, à viúva, quando nós, falamos, de uma igreja, que tem um departamento, missionário, a gente está falando, de pessoas, que são chamadas, porque a gente, percebe, que elas tem maior afinidade, com certas práticas, que nós, consideramos missionárias, e a nossa, tendência, é, terceirizar, esse serviço, através desse setor, desse departamento, e quando a gente, terceiriza, esse serviço, nós, estamos, fugindo, de uma responsabilidade, e de uma natureza, que é, da igreja, quando Jesus, fala, aqui, sobre aqueles, que, devem se apartar, dele, para o fogo eterno, porque ele teve fome, e não desce de comer, teve sede, e não desce de beber, eu fico pensando, meu Deus, será que, isso pode acontecer, com uma igreja evangélica, que está, departamentizada, e nós temos, só o departamento, que vai para o céu, e o outro, que não vai, eu creio que não, porque a gente sabe, que a salvação, não é pelas obras, a salvação, não é pelas obras, glória a Deus, por isso, mas, eu fico me perguntando, será que, a gente acabou, criando um sistema, onde a gente, terceiriza, a minha responsabilidade, como que eu faço, para ser eu, uma igreja servidora, primeiro, a gente precisa se lembrar, que a igreja, ela é composta, de indivíduos, a igreja, ela não é, o indivíduo, mas ela é, a reunião dos indivíduos, ela é a ação, dos indivíduos, a igreja, é o corpo de Cristo, em ação na terra, nós, com Cristo, somos a igreja, e a partir, dessa afirmação, sabendo que, eu sou igreja, e que a minha natureza, é, ser servidor, eu preciso, me perguntar, o que eu estou fazendo, com os meus recursos, porque, é interessante, a didática, do, do, do dízimo, eu não sou, contra o dízimo, mas, você já parou, para pensar, que muitas vezes, nós achamos, que cumprimos, a nossa obrigação, para com Deus, porque, demos, para ele, 10%, e, e, quando, nós, damos 10%, e, ficamos, com os 90%, a gente, gosta do discurso, de dizer, que tudo, que é nosso, é de Deus, e, eu entreguei 10%, e, 90, é do Senhor, eu vou administrar aqui, para eu ter uma compra melhor, para ter uma casa melhor, e, com isso, eu estou, falhando, talvez, eu esteja, falhando, na tarefa, de colocar, os meus recursos, à disposição, dos que precisam, uma igreja servidora, é uma igreja, cujos membros, eu não estou falando, de uma instituição, seja ela, denominacional ou não, mas, cujos participantes, os componentes, as pessoas, que se encontram, elas entendem, que tudo, que elas têm, e são, servem, a Jesus, uma igreja servidora, uma igreja, composta por pessoas, que entendem, que o seu salário, se precisar, fica, para a obra da igreja, que o seu tempo, se precisar, fica, para aconselhar, alguém, que está querendo, se matar, que a sua energia, que a sua casa, que a sua força, que o seu dinheiro, não é seu, então, tanto faz, dá 10%, ou 50%, ou 80%, tanto faz, nós não estamos, todos aqui, de passagem, você já se perguntou, porque, que tem tantos, missionários, sofrendo, porque nessa, terceirização, se a igreja, falha com sustento, e eles, padecem, quando eu acho, que na verdade, a igreja, deveria ter, um movimento, missionário, a ponto de, se retirar, essa igreja, desse bairro, os vizinhos, saberão, que essa igreja, saiu, não estou falando, do templo, porque se tirar, um templo, grande, é óbvio, que os vizinhos, vão saber, mas, e se tirar, a igreja, vai fazer alguma diferença, para as pessoas, que estão ao redor, vai realmente, fazer diferença, quando nós falamos, da parábola, dos talentos, nós estamos falando, de responsabilidade, financeira, Deus colocou, na nossa mão, recursos, e a nossa responsabilidade, é de fato, promover, com que esses, para que esses recursos, se multipliquem, mas, existe uma razão, para isso, esses dois textos, não estão conectados, por acaso, eles, não estão conectados, por simples, coincidência, é o mesmo texto, o meu recurso, é para servir a Deus, e isso significa, alcançar, o pobre, o órfão, e a viúva, e eu queria deixar, um desafio, para você, essa noite, de, olhar para a sua vida, e se perguntar, se de repente, a sua vida, não está um tanto, confortável, eu estava conversando, com um dos rapazes, aqui, está na equipe, não está em algum lugar, agora, ou sentado, ou trabalhando, e a gente estava, conversando, sobre um congresso, acho que foi com o Rafael, que eu estava falando, e no congresso, eu fiz uma afirmação, que nós, acabamos, criando os nossos filhos, muitas vezes, não necessariamente, para servir o Rei Jesus, mas, ao pagar, uma escola, particular, ao pagar, um bom curso, de inglês, ao mandar, os nossos filhos, de van, para a escola, nós estamos, preocupados, para que os nossos filhos, nós estamos, preocupados, com que os nossos filhos, tenham capacitação, para entrar, no mercado, de trabalho, isso, revela uma coisa, nós não, preparamos, os nossos filhos, para servir a Jesus, então, talvez, nós não estejamos, servindo a Jesus, nós preparamos, nossos filhos, para entrar, no mercado, de trabalho, e ser bem, remunerado, então, talvez, a gente, precise se perguntar, se não, estamos servindo, a mamão, quando nós, criamos nossos filhos, não tem problema, colocá-los, na escola particular, as minhas duas filhas, estudam em escola particular, as minhas duas filhas, fazem inglês, e eu ainda, não sei exatamente, como é isso, mas eu, pelo menos, tento verbalizar, eu falo, com as minhas filhas, olha, eu preciso que vocês estudem, eu preciso que vocês aprendam, a falar inglês, eu preciso que vocês, tirem boas notas, e sejam muito, muito fera, na aula de vocês, porque assim, eu sei que vocês terão, mais recursos, para serem melhores, servas de Jesus, e talvez, e talvez, a gente tenha que começar, quem sabe, verbalizando, para nós mesmos, por que que eu estou, administrando minhas, finanças, meus recursos, por que que eu quero, que isso se multiplique, para eu ter um carro, melhor, para eu ter um maior, conforto, para eu colocar, aquecedor no chão, para quando o inverno, chegar, minha casa, estar quentinha, a gente precisa se lembrar, que faz parte, do texto do desafio, do Senhor, que quando tiver, alguém com fome, eu preciso dar de comer, alguém com sede, eu preciso dar de beber, quando tiver alguém, preso, eu preciso visitar, e esquecer, parar com essa mania, de achar que isso é comunismo, ninguém está falando de política, a gente está falando de Bíblia, mas olhar, para essas coisas, se perguntar, eu tenho sido, servo de Jesus, porque a palavra de Jesus, para esses que são, servos de Jesus, a palavra é, servo bom, e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito, te acrescentarei, entra no gozo, do teu Senhor, quando você se lembrar, da temática, igreja servidora, lembre-se, que essa é uma temática, redundante, porque se é igreja, é para ser servidor, seus recursos, não são seus, são os do Senhor Jesus, então, que a sua vida, que o seu dinheiro, que o seu tempo, atendam aqueles, que necessitam, que Deus te abençoe, amém. Amém.